São João da Economia, com muitas condições exclusivas para o mês de junho aqui na Doura Motors. Corolla Cross XRX 1.8 híbrido 24-24 com 10 mil de bônus na compra do seu seminovo. Ou taxa de 0,69 com 60% de entrada, com saldo de 24 parcelas fixas, mais parcela residual no ciclo Toyota. RAV4 SX Connect 23-24 à pronta entrega, com bônus de 10 mil reais na compra do seu seminovo. Taxa de 0,99 com 50% de entrada e saldo em 36 parcelas fixas, sem residual. E as duas revisões básicas gratuitas. Yaris Retina versão XS 24-25 com parcelas a partir de R$ 859,90. Taxa de 0,99 com 60% de entrada e saldo em 36 parcelas fixas, mais parcela residual no ciclo Toyota. E tem mais, as duas primeiras revisões básicas gratuitas. Doura Motors, sua concessionária Toyota em Dourados, Três Lagoas e Ponta Porã.